Bom dia, maninha. Bom dia, irmã. Ontem eu fiquei te esperando pra saber como foi lá. Eu cheguei muito tarde, não quis acordar você. Você não sabe. A Leonor descobriu tudo o que a gente fez e brigou muito comigo. Ai, você dá importância demais pra essa mulher. Olha só, a Leonor não passa de uma empregadinha dessa casa. Não, Ana Letícia. Ela é muito mais do que isso. Eu sempre considerei ela como parte da nossa família. E a vovó adora ela. É, é. Eu também gosto muito dela. Mas é que às vezes assume atribuições que não cabem a ela e ela é muito intrometida. Você não acha? Mas tudo o que ela faz é porque ela ama muito a gente. Nesse caso, eu acho que a Leonor tem toda a razão. O que a gente fez não foi certo. A Leonor, como sempre, tá exagerando. Quando a gente era menina, a gente fazia isso toda hora. É, né? Porque você nunca estudava pras provas e você me convencia a fazer as suas provas por você. Chega. Tenta me entender, maninha. Eu precisava ver o Marcelo. Falar com ele sem que ele se sentisse intimidado por mim. E o que foi que você descobriu? Meu marido quer me deixar por outra mulher. O quê? O Marcelo quer se divorciar de você? E ele tá muito enganado se pensa que vai conseguir se livrar de mim assim tão fácil. Mas é por culpa dessa mulher que ele desapareceu da sua vida? É possível. Mas eu não tenho certeza. O Marcelo me disse que não faz muito tempo que ele conhece ela. Mas a essas alturas, maninha, eu não acredito mais em nada. Ah, mas isso é horrível. Horrível, horrível. Eu sinto muito. Mas como o Marcelo é covarde, não é? Ele não precisava inventar toda essa história de morte. E fazer você passar por tanta dor. Tudo isso? Mas pra quê? Pra poder ficar com outra mulher? É. E segundo o Marcelo, as coisas saíram um pouco do controle dele. O acidente aconteceu. Ele disse que passou muito tempo em coma num hospital. Ai, tadinho, meu Deus. Não, Ana Laura, caramba, não é pra sentir pena dele. Quando ele se recuperou, com certeza ele soube que a gente achava que ele tava morto e ele não se importou. Pelo contrário, ele deixou as coisas assim. E ele não tentou me procurar pra dizer que ele tava vivo. Isso é verdade, né, irmã? E olha só. Apareceu agora pra conseguir recuperar a liberdade dele. Que cômodo, né? Mas... Ai, o que eu não entendo é... É quem foi que a gente enterrou, Ana Letícia? É isso, irmãzinha. Que ainda não faz o menor sentido. A gente tem que falar com o nosso tio. Ele precisa saber tudo isso que tá acontecendo, Ana Letícia. É. Ah, aqui estão as duas. Ana Laura, o Ramiro está lá embaixo te esperando. O Ramiro? Ai, eu ainda tô de pijama, eu não acredito. Ai, relaxa, maninha. Se arruma aí com calma, que eu desço lá pra fazer sala pra ele enquanto você se troca. Tá, tá tudo bem. Leonor, você pode me ajudar rápido, por favor? Claro que sim, amor. Ai, shh.